Isso aí, deita! Ah, vem cá no meu coruja! Um, elesHA noises, sobremSteisade Um, elesHAöttem Um, ele na época Uma hora amada ensumava Um, ele na época Humusa, primeiro lado Em ia ferramence Ele na época Em toda 다른 lado Others ímã de quem Aqui vem eles, eles aпервых Osas que vocêsmeremrites Segais, as ia seys Meus irmãos, que ninguém mentira, vamos ver com o jadu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meio, oh, 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 oh Oh, 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 oh A pessoa é velha, velha, velha É assim que você gosta, é assim que você gosta. Ore Eschatya Gonna Aronta 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 ado Aronta The Aronta Aronta Alsaca É Mal Que Quem É Did Do Que sim, caso, mole, calçane de coelhado O, ah, take the world, baby friend O, ah, baby friend O, ah, take the world, baby friend O, ah, baby friend O, ah, baby friend O, ah, baby friend O, ah, baby friend